Olá turma, meu nome é Pablo, eu sou o professor de educação física de vocês, para os que não me conhecem. Infelizmente, estamos começando o ano ainda na escola de forma distante, mas eu espero que tudo isso passe para que a gente possa logo se ver. Nosso encontro virtual de hoje nos ajudará a refletir um pouco sobre como estão nossos sentimentos. Afinal de contas, a pandemia deixou muitos de nós um pouco abalados por dentro, não é verdade? A gente vai falar hoje sobre os nossos sentimentos, a dificuldade de expressar os nossos sentimentos, os sentimentos ruins que tomaram conta durante esse período inteiro. E a partir disso, eu vou fazer algumas perguntas que eu quero que vocês reflitam a partir de agora. O que é que te deixa triste? São tantas coisas que deixam a gente triste, né? Então, vamos tentar colocar os itens que nos deixam triste. E o que é que te deixa alegre? Então, são muitas coisas também que nos deixam alegres. Vamos refletir um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. O que é que te deixa com medo? Vamos pensar um pouco. E a última pergunta é, o que é que te deixa ansioso, com ansiedade, nervoso? O que é que te deixa ansioso? Então, são quatro perguntas que eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho. O que é que cada um desses sentimentos, o que é que traz cada um desses sentimentos? Ok? Vocês sabiam que existe uma saúde chamada saúde emocional? É, existe. Sabemos que existe, na verdade, a saúde no nosso corpo, que é chamada de saúde física. Mas os nossos sentimentos, quando eles estão abalados, significa dizer que a nossa saúde emocional não anda bem. Então, a saúde emocional é a saúde que se relaciona aos nossos sentimentos, ao nosso bem-estar por dentro, a nossa alma. Não é verdade? A gente sabe que quando a gente fica doente do nosso corpo, a gente vai para o médico, não é verdade? E quando a gente fica doente, quando a gente não está bem por dentro, porque os sentimentos ruins tomaram conta do nosso corpo? Para que profissional que a gente vai? Eu vou dar a resposta para vocês, tá bom? São os terapeutas, os psicólogos, os psicopedagogos, os psiquiatras. São pessoas que vão trabalhar com o psicológico da gente, para que a gente possa fazer, aos pouquinhos, a substituição de sentimentos ruins por sentimentos bons. E a partir disso tudo que eu acabei de falar, eu gostaria de passar uma tarefa que é muito simples, mas vai dar um pouquinho de trabalho de vocês. Eu gostaria que vocês, quando terminassem essa tarefa, enviassem para mim através do privado do WhatsApp. Como é que eu vou cobrar a tarefa de hoje? Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que está o seu sentimento predominante agora. Você está feliz? Está triste? Está ansioso? Está com medo? Qual é o sentimento que está predominante em você? E eu gostaria que vocês dessem a resposta através de alguma imagem ou um desenho bem bonito em que mostre nesse desenho o seu sentimento predominante hoje. Ou uma fotografia de como é que você está nesse momento. Você pode tirar uma fotografia de si mesmo e enviar para mim, mostrando a emoção que está predominando em você. Mas caso você tenha dificuldade em desenhar esse trabalho ou se fotografar para esse trabalho, vocês também podem pesquisar imagens em revistas, fotografar o sentimento que seja mais adequado a você através de uma imagem que vocês vejam em algum livro, em alguma revista e enviar para o meu privado. Vocês também podem enviar um áudio que explique com a voz de vocês como é que anda a sua alma, como é que anda você por dentro, os seus sentimentos e o que é que vocês estão fazendo para expulsar aos pouquinhos alguns sentimentos ruins que porventura estejam dentro de você. Eu espero que vocês façam um bom trabalho, eu vou estar aqui aguardando ansioso pelas respostas de vocês. Até o próximo encontro gente, até mais.